E ela, acredito que é só tocar o... Olha lá, toda animadinha, olha lá, brincando mesmo Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se eu te olhar, descer, quica até o chão Esse rebola gostoso, limpina, me olhando, eu te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 taca Esse rebola gostoso, limpina, te olhando, eu te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo, é... Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, show me something Brazilian baby, you know I want you Putty bitch, sit a glass on me See my zipper, put that ass on me Dignitized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Já tô louca, bebendo, tô solto, envolvendo, eu tô vendo, não para não Vai malandra, eu tô louca, tô brincando com bumbum Vai malandra, chora Louca, tô brincando com bumbum Vai malandra, chora Louca, tô brincando com bumbum Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se eu começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se eu começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se eu começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se eu começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se eu começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se eu começar embrazando contigo é taca, 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 taca Vai aguentar Throw it back on me, is that Make it clap, yeah, I'm into that Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss, where the millies at In favela, where's Liddy at? And the whole Brazilian feeling that Eu tô louca, bebendo, tão solto, envolvendo Eu tô vendo, não parando Vai malandra Eita louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Eita louca, tô brincando com bumbum Baby